E o lançamento aqui pelo lado esquerdo para o Juninho, colocou na área, chance é bom, Augusto Recife cortou, Firmino de cabeça, gol do Figueirense! Roberto Firmino, camisa 10, aos 21 do segundo tempo. Figueirense 1, 0 para o São Caetano, aproveitou a bobeada do Augusto Recife, no cruzamento do Juninho, debaixo de chuva, o Figueirense abre o placar no Canindé. Roberto Firmino, 1 para o Figueirense, 0 para o São Caetano.